E aí galera, aqui é Wagner e Danner e a gente vai mostrar pra vocês uma das nossas melhores composições que se chama Casamento. Espero que vocês gostem e curtam nossa página no Facebook. Fazer valer a pena todos os nossos planos E acabar com essa comida que já dura tanto Minha melhor visão, orgulho do meu dia Eternizar você, razão da minha vida Seu sonho de alguém me faz acreditar É sempre com você, aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te encho de mensagens o seu dia inteiro Eu digo que te amo de janeiro a janeiro Acordo de manhã pra fazer cafuné Pra te fazer feliz em ser minha mulher Te mando um buqueio, uma carta de amor Só pra te explicar meu verdadeiro amor Hoje eu te entrego o meu sentimento Tô indo te buscar O nosso casamento Hoje eu acordei pensando em você E decidi fazer Cansei de prometer Cansei de prometer Pra ser valer a pena todos os nossos planos E acabar com essa agonia que já dura tanto Minha melhor visão, orgulho do meu dia Eternizar você, razão da minha vida Minha melhor visão, orgulho do meu dia Eternizar você, razão da minha vida Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te encho de mensagens o seu dia inteiro Eu digo que te amo de janeiro a janeiro Acordo de manhã pra fazer cafuné Pra te fazer feliz em ser minha mulher Te mando um buqueio, uma carta de amor Só pra te explicar meu verdadeiro amor Hoje eu te entrego o meu sentimento Tô indo te buscar Pra te conhecer Pro nosso casamento Pro nosso casamento Pro nosso casamento Quero casar comigo Valeu aí galera Tchau Tchau